Oi! Oi! E aí, minha moça, meu moço, tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço, porque sou o mamutinho de verdade, que assiste esse canal toda vez que for almoçar. Pegou o prato, pegou a colher, pegou a faca, pegou a... O garfo. É, o garfo, é o garfo também. Ou a pessoa come de colher, ou de garfo e faca, enfim, pegou. Aí você bota na TV, no celular, qualquer lugar pra assistir o mamut congelado. Aqui sai vídeo todo dia, aos meio-dia, mas você não necessariamente precisa assistir o vídeo aos meio-dia. Assiste algum vídeo, tem que assistir um vídeo a esse canal que você vai almoçar. Entendeu? Lissão aprendida? Então, ok! 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 Hoje, a gente vai assistir uma história, acompanhar uma história de um canal chamado... Do... D-A-H-A-R... Não sei como se fala isso... D-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R a transações. O saque é feito num período de alguns minutos, até 3 dias da sua conta bancária. Ou carteira digital, Paypal. E como a Binoma ela quer que você aprenda a investir, se você for no primeiro link na descrição, você já tem garantido 4 mil reais de dinheiro de treinamento, pra você treinar e assim aprender a investir. Enquanto você estiver pronto, você coloca dinheiro de verdade. E como uma lutinha aqui tá treinada, eu vou fazer com dinheiro de verdade pra vocês verem na frente de vocês. Bora lá pra eu mostrar pra vocês. Basicamente, eu escolho se vai subir ou descer, e se eu acertar, eu vou lucrar em cima do valor que eu investi. Ó, coloquei aqui que ele vai descer. Agora vamos ver, é só esperar um pouquinho e... Aí ó, tá lá. Lucrei em cima do valor que eu investi. O depósito mínimo é de 40 reais. E o saque pode ser feito em até 24 horas pra sua conta. E além disso, você utilizando o meu cupom que tá aqui na descrição, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar 50 reais, você recebe 100. Se você depositar 100 reais, você recebe 200. E assim sucessivamente. Então, se você tá interessado, vai aqui no primeiro link da descrição. não perde essa chance, hein? Eu já sou o miromista. E você? Vamos lá. Sem mais violações, play. Vamos ver. Agora eu tô curioso pra ver o que acontece. Vamos ver. Atrás de você. Ah, me pegaram, me pegaram. Vai me salvar, vai me salvar. Brayden, o que que é isso? O seu boletim diz que você tirou 100 em exatas. Espera, o que que ele faz aqui? Ah, a gente só tá jogando. Oi, senhora Baker. Brayden, eu preciso falar com você a sós. Agora. Vixi, que ele já ficou um climão. Já não respondeu oi, já não gostei dessa mulher. O cara falou, oi, senhora Bacon, Baker, sei lá. E aí, a mulher já fez... Ah, a mulher é mal educada, tio. Ela que tem que dar educação e ela que é mal educada, o filho vai ficar como, então? Se a mãe é educada, o filho vai ser o quê? Aqui, ó, sua chata. Seu zóio é cada um de uma cor, tio. Oxi, é mesmo. Por que cada zóio dela é uma cor? Que brisa é essa? Tem algum bug aí. Enfim, vamos ver. No que tava pensando quando trouxe ele pra cá? Eu não te falei pra não andar com gente que nem ele. Só arruma um problema. O que quer dizer? Martin é meu amigo. Eu não ligo. Ele é má influência pra você. Olha como as suas notas caíram desde que você começou a andar com ele. Não é culpa dele. O Martin é um dos alunos mais inteligentes da escola. Sabe? Você não deveria julgar ninguém sem conhecer. É, tá bom. Parece que é o filho que é a mãe e a mãe quer o filho. O filho tá dando a lição de moral na mãe e a mãe parece uma... Olha lá, abóbora. Olha! Desculpa, não queria falar esse tipo de palavra aqui, gente. Mas parece uma abóbora. É uma abóbora. Onde que o filho... Nossa, não tô entendendo mais nada. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Por que o filho tem tanta informação boa sendo que a mãe é uma malcriada? De onde que o filho tá tirando tanta informação boa sendo que a mãe não tem informação boa pra passar? Uma coisa é se resolver aí. Tô curioso. Ninguém sem conhecer. É, tá bom. É provável que ele nem estude. Você sabe bem como essas pessoas são. Depois de hoje, eu não quero mais ver vocês dois juntos. Estamos entendidos? Coitado do carinha, Marcia. Não fez nada, Tadinho. Tá mó tristinha ali, ó. Olha lá. Uma bacona da mãe. Nossa. Você quase ganhou. Foi insano. Ei, mãe. Me dá um notebook novo de aniversário. Vai me ajudar muito na escola. Veremos. Nossa, que rãs que eu peguei dessa mãe. Não tá dando humor. Crianças, não batam em mães. Nem sermos humanos. Veremos. Isso tava gostoso. Aqui. Pode comer à vontade. Valeu. Por que que ela tá olhando com essa cara de merda? Não pode mais dar nem serial pro moleque. Nossa, eu não posso assistir essas coisas, não. Meu Deus do céu, que bicho chato, tio. Nossa, o ar não, isso é muito errado. Que raio. Você come bastante, né? Ah, e o problema é seu? Eu? É. Eu como. É. Aí, eu posso pegar leite? Claro. Aqui. Dá vontade. Valeu. Você acabou com todo o leite? Eu também queria beber um pouco. Nossa. Ah, me desculpa. Ah, nossa. Eu posso pôr de volta se quiser. Não. Agora não dá mais, né? Seus pais não compram comida na sua casa, não? Mãe, tá tudo bem. Eu falei pra ele pegar mais. Eu não me mato de trabalhar todo dia. O dia inteiro. Pra alimentar um garoto cujos pais nem devem trabalhar. E não tem nenhum tostão pra comprar comida. Mãe, não é possível. Eu não quero mais isso aqui, não, tá meio... Gente... Isso me gera falta de ar. Eu não sei. Assiste esse vídeo, me causa asma. E eu nem tenho asma. Que raiva. Eu tô conseguindo respirar. Mas que mãe babaca de... Nossa, tio. Não existe gente assim. Não é possível. Meu Deus. Se alguém me convence que não existe gente assim de verdade no mundo, por favor. Não é possível que exista. Você não deve trabalhar e não tem nenhum tostão pra comprar comida. Mãe. Vou dar um mu. Eu vou dar um mu. Eu realmente sinto muito por isso. Eu tenho que ir. Eu vou pedir pro meu pai me buscar. Aí, cara. Posso usar sua banheira rapidão? Claro. Pode usar o do meu quarto lá em cima. Beleza. Valeu. Eu te peguei. Bem no flagra. Não. Olha, eu posso explicar. Ah, você quer roubar alguma coisa daqui, não é mesmo? Não. Eu... Eu nunca faria isso. Eu... Garoto, saia da minha casa agora. Mas... E não volte nunca mais aqui. O meu filho não precisa de amigos como você. Mãe, o que houve? Ah, eu peguei o seu amiguinho roubando a gente. O quê? Ele nunca faria isso. Espera. Ah, não, mano. Gente, eu não quero. Por que falaram pra assistir esse vídeo aqui? Eu tô com raiva. Nossa, que mulher... Não vou falar o que eu tô pensando. Nossa, que raiva. É só você estar atuando, tá, Guilherme? É uma atuação. Tudo isso aqui que tá acontecendo é somente uma atuação. É uma atuação. É... Estão atuando. Não é de verdade. Essa mulher não existe, tá bom? Gente, eu fico indignado. É muito difícil me estressar, mas eu já percebi uma das coisas que me estressam. É ser humano ruim. Que ser humano de merda. Nossa, que... Nossa. Espera. Martin. Espera. Conta a verdade, Martin. Você quer saber a verdade? Eu já disse a verdade. Olha só. Você disse que eu sou uma má influência. E que crianças que nem eu nem deviam poder ir pra escola. Mas a verdade é que... Eu vou pra escola... Todo santo dia. E eu só tiro nota máxima. Eu até tentei fazer o Braden estudar comigo. E você disse que os meus pais... Provavelmente não me alimentam. Porque são pobres. E desempregados. Mas na verdade, o meu pai é vice-presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo inteiro. Minha nossa! Seu pai tem Tesla? E você também falou que eu tava no quarto do Braden pra roubar. Mas a verdade é que... Eu tava no quarto do Braden pra fazer uma surpresa. Com isso. Você me comprou um notebook novo? Nossa! E é bem o que eu queria. Muito obrigado, cara. É o melhor amigo de todos. Toma sua... VACA! Calma, gente. Vaca não é palavrão. Vaca não é... Vaca é só um animal. Mô! Mô! Relaxa. Nossa, mano... Só mulher, só mulher. Você jogou pra estudar, então? Eu pedi uma ajudinha pro meu pai. Então é isso. Eu não sou a má pessoa que você acha. Eu sinto muito por ter te tratado mal. É, né? Agora você sente. Eu me sinto péssima. É, sente péssima. Eu não devia ter te julgado sem te conhecer direito. Por que será que julgou, né? Ele não fez nada errado. Por que será que julgou? Preciso falar por quem julgou? Eu não vou falar por quem julgou. Eu não vou entrar nesse medo, mas... Imagina que essa mulher está agarrava. Mentira, eu não vou imaginar, não. Porque nem de lá minha boca na sua cabeça... Você merece, mulher. Nossa, que raiva. Olha, eu até cortei minha... Morra, cortei minha boca de raiva aqui dessa mulher. Eu entendi tudo errado. Entendeu tudo errado. Não tinha o que entender. Você entendeu o que você quis entender. Não tinha o que entender. Ninguém nunca tinha feito nada. Você fez o que você queria pensar. Porque você é um lixo de ser humano. Não tinha o que entender. Não tinha o que confundir. Não tinha... Não existe, gente. Assim, por favor, fala que não existe. Você pode, por favor, me perdoar? Não perdoa, não. Ah, agora que tem dinheiro, agora... Agora que não tiver dinheiro, quero ver se ia pensar isso. Bem-vindo. Bem-vindo. Quando quiser voltar. Valeu. Bom, eu tenho que ir agora. Te vejo na escola, Brady. Tchau, Martin. Obrigado mesmo. Ah, merda de um lixo de mulher. Eu vou desligar esse vídeo antes que eu fale coisas inapropriadas para a idade que você está assistindo esse vídeo. E pelo horário que você está assistindo esse vídeo. Porque o que eu estou pensando não existe nem horário criado ainda para que eu possa falar de raiva com toda essa... Não, gente. Não, 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 não. Eu não posso baixar esse tipo de atuação de pessoa muito babaca. Acabei de perceber o meu ponto fraco. Onde atinge realmente o meu ponto raivoso. O que é raramente atingido na minha vida é o ponto de raiva. Eu quero que ela pegue fogo e o bombeiro seja de férias.